Eu nunca disse que era fácil me amar Você diz que me quer e é fácil falar Faço promessas só pra quebrar Eu venho e vou sem avisar Eu tenho dessas Meu coração é um quarto de hotel Pode passar a noite e ver o céu Mas nunca se sentir em casa Vai amanhecer numa cama vazia Cheia de porquês Amém 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 Amém